Seus olhos de jardim Colírio fatal pro meu coração Que já não bate igual Atravessado de paixão mortal Por você Colírio fatal pro meu coração Que já não bate igual Atravessado de paixão mortal Por você Por você Por você Seus olhos de Marte Pousaram em cheio no meu rosto E nem que me mate Posso esquecer esse gosto Colírio fatal pro meu coração Que já não bate igual Atravessado de paixão mortal Por você Colírio fatal pro meu coração Que já não bate igual Atravessado de paixão mortal Por você Por você Por você Por você Por você Seus olhos de Marte Pousaram em cheio Pousaram em cheio no meu rosto E nem que me matem E nem que me mate E nem que me mate Posso esquecer esse gosto Colírio fatal Colírio fatal pro meu coração Que já não bate Que já não bate igual Atravessado de paixão mortal Por você Por você Por você Por você Amém